No Flow, por onde a gente passa, é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país ou futebol, nego, até gringo sambou, no Cunemar No Flow, por onde a gente passa, é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país ou futebol, nego, até gringo sambou, no Cunemar